Boa tarde, amigos e amigas. Cá estamos. Hoje eu peço desculpa por não ter vindo, mas como vocês sabem, as coisas não têm dado muito bem comigo. A minha saúde é frágil e é que é o continuar que é o problema, que não há meio de escobrinho, nem de ecografia dos rios. Não se vê nada. Vamos para mais exames e por logo. Bom, espero que estejam todos bem. Saúde. Eu acabo andando. E tenho que agradecer a todos aqueles que entraram e que se sintam em casa, que se sintam à vontade. E para aqueles que têm dado sempre comigo, bom que dá um grande beijinho e um grande abraço para todos. E para aqueles que entraram também, um grande beijinho e um grande abraço para todos. Espero que estejam todos bem de saúde, que é o que é preciso. O que a gente vai sempre à frente é a nossa saúde. E é isso que a gente tem que conservar e que esperamos ter. Bom, então, vou deixar de conversas e vou-vos então dizer o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer uma comida rápida. Vou fazer espargueta à bolonesa. À minha maneira. Porque nem toda a gente faz como eu faço. Bom, vamos lá ver então. Vou deixar o móvel falar, sim. Mas vão ver o que eu estou a fazer. Eu estou a meter a câmera para que vocês possam, de maneira que vocês possam ver. Como vocês vêm, eu tenho aqui o tacho. Tenho aqui uma cebola e três dentes de alho picados, aqui. Vou meter aqui. Não vou meter toda, porque acho que é muito. Acho que é muito. Bom, esse vai assim. E eu não vou, não vou meter azeite. Por quê? Porque eu tenho aqui. Eu vou tirar, hein? Vou meter aqui o louro e os coltos de nó. Tenho aqui bacon. E então vou fazer com a gordura do bacon. Porque a carne já é, já tem, contém gordura. Então, eu vou meter a carne, juntamente com a cebola. Aqui a meter o bacon, desculpem. Juntamente com a cebola e com o alho. Que está aqui três dentes de almoídeos. E vão meter o louro também. E é assim que eu faço. Venho aqui. Já está ladadinho, tudo ladadinho. Está aqui. Duas folhas, três folhas pequeninas. Como vê, hein? Olha, então vamos lá com isto para a placa. Eu vou levar para aqui. Para a placa. Vou ligar aqui, a luz daqui. Prontos. Como vocês vêm. Vou desinterro assim. Estou a estar um bocado aqui. Coisa pela câmera. Não sei o que é que se passa. Mas não estou a acertar muito bem com isto. Bom. Agora vamos ligar o fogão, a placa. Já está. Já vai estar ligado. Vou ver o que é que se passa. Já está. Agora eu vou soltar aqui a gordurinha toda. Aqui. Depois de soltar a gordurinha toda, eu volto para vocês verem o que eu estou a fazer. Eu não faço nada sem vocês verem. Está bem? Bom. Prontos. Como vocês vêm. Ela já está lourinha. Já mudou de couro. Estou a ver. Agora o que é que nós vamos fazer. Vamos usar aqui o soliço. Soliço. Estou para tirar os bocadinhos, como vocês vêm. Ele vai largar aquela gordurinha dele, não é? O que eu já disse é um enchido que contém muita gordura. Vamos agora refogar aqui um bocadinho. Eu não o deixo nunca refogar muito, porque para eu não largar tanta gordura aqui. Porque a gordura faz mal, como vocês sabem. Aqui. Vamos botar aqui onde eu deixei o resto da cebola. Vamos botar aqui só uns quenorros. Aqui uns. Dois. Ora, é um de carne, que é um si. E um dessas aromáticas. E o que é que eu vou fazer? Vou botar aqui um copo. E vou botar vinho branco. Eu vou botar aqui. Então eu vou pegar o fogo, eu vou pegar o fogo aqui. E aí eu vou pegar o fogo aqui. A gente vai colocar o fogo aqui. Então eu vou pegar o fogo aqui. Vou pegar o fogo aqui. Tomate. Eu tenho o tomate normal, mas eu não pus, ponho deste que é mais rápido, toda a gente sabe, toda a gente mete o tomate que quiser. Este é tomate embalado, mas é com cenoura e alho. Eu gosto muito desta qualidade assim de tomate. Agora vou buscar aqui deste tomate que tem tomate e pimento e malagueta e amas aromáticas. Pronto, é só o que eu meto com o tomate. Está aqui. Eu trouxe este, mais este, mas ao pior não é preciso. Eu pensava que tinha menos tomate que ele. E agora, deixamos isto perder, eu meto aqui e vou buscar aqui gominhos. Temos aqui gominhos, que eu gosto muito. Tudo o que levo na carne, tudo o que levo. Eu gosto de gominhos, gosto pouco de gominhos. Pimenta, eu tenho aqui deste lado. E este já está no fim, já não está leitado muito a pimenta. Tem que só fechar a porta, tem que ver como é o gato saia. Vamos servir aqui desta, que é mais pimenta. Peço desculpa, mas eu não vi que eles estavam a ficar descarregados sem pimenta. Agora, assim, eu meto-lhe a carne. Como vocês veem, tem aqui 400 gramas de carne de bovina. Para quem não sabe, toda a gente sabe o que é bom vir, é carne de vaca. Porque o boi perdeu o nome do talho. Então é tudo carne de vaca. Simplesmente, o nome feminino está sempre fechado. Digo dia-a-digo, vocês estão brincando, mas é uma rodada. O nome feminino está sempre fechado. Não é de uma coisa, é por outra. Mas eu faço sempre fechado. Pôr um bocadinho de sal. Assim, isso é ao gosto de vocês. Tudo o que está aqui, vocês põem ao vosso gosto. E eu, olha, já volto quando estiver a fazer. Pois, amigos e amigas, como estão a ver, já está. Está aqui feito, já. Agora vamos fazer o espalhete. Vamos tirar esta panela. Vamos buscar aqui uma coisa para pôr aqui em cima. Aqui. Vão ver? Está prontinho. Agora vamos meter aqui. Como vocês viram, é muito fácil. Eu não pus mais nada, a não ser aquilo que vocês viram. Agora vou buscar água. Aqui está água. Aqui assim. Eu vou pôr assim para vocês verem que é água. Verem? Agora vou buscar um caldo que nórrem. E vou buscar aqui óleo. Aqui não tem óleo, mas deve ter aqui. Tenho aqui óleo. Vou pôr um bocado de óleo. Para que é óleo? Para que o espalhete não se coa um ou outro. Ele se coa. Agora vou buscar um caldo que nórrem. assim então. Já está aqui. Knorr. Um Knorr. De legumes e ervas. E um de carne. Um Knorr. De legumes e ervas. De legumes. Peço perdão pelo barulho. Mas foi a minha máquina a lavar que acabou de lavar. Eu vou fechar a porta da lavanderia para que vocês não ouçam. Pronto. Já fechei. Agora meto um bocadinho de pimenta. Não meto tudo mais. Mais. Meto sal. Vou meter assim. Sal. Por que é que eu meto? Mais um bocadinho. E por que é que eu meto? Tanto sal. Eu vou dizer o porquê. Porque. Eu vou levar. Vou passar por água. Por quê? Por quê? Por quê? Para que eu não. Não fique pegado. Não fique colado. Para que eu fique solto. O olho parar. A cozedura. Então. Eu meto sempre um bocado mais. Sal. Porque. Vai tirar. A maioria do sal. Bom. Então. A gente já volta. Quando o espalhete estiver feito. Com o pratinho apresentado. Com o pratinho apresentado. Que eu apresento o pratinho a vocês. Está bom? Ah. Eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Se estão a ver a Chica aí. A que está aqui mortada. Porque eu estive a fazer a seladinha. Para o jantar. Para agora a próxima gravação. Para a semana. Eu vou fazer. Vou começar com as coisas doces de Natal. Acho que vou começar primeiro com o arroz doce. Porque o meu arroz doce é diferente. Do que vocês estão habituados. Algumas pessoas fazem. E outras não fazem. Igual. Bom. Vamos então começar com os doces de Natal. Está bom? O doce. A carne. Vamos então começar com isso. É só para vocês saberem. Espero que vocês gostem. Que estejam gostados. Espero que esteja bonita. E que metam aquele joinha. Que a gente tanto gosta. Que trabalhamos. Para alguma coisa. É não é? Para a gente ao menos. Ver o joinha. E ficamos todos contentes. É verdade. A gente fica muito contentes. Não pensem que não. Que a gente fica muito contentes. É uma alegria para a gente. A gente está a trabalhar. E para cometer um joinha. Olha. Gostaram. Estão a dar valor ao nosso trabalho. Bom. Então a gente já volta. Está bom? Vá. Até já. A melva já irei bem novamente. Bom. Amigos e amigas. Como vocês sabem. Já que vem. Está pronto. Vou mostrar a vocês. Espero que vocês gostem. E comentam aquele joinha. Como eu disse. Que tanto. Que tanto. A gente adora. O verde. Bom. Agora vamos lá. Então. Não sei se vocês estão a ver assim. Mas eu vou. Achar. Para ver. Olha. Olha. Aqui está o prato. Estão a ver. Fica todo soltinho. Fica assim. Metem no assador. E já está. E aqui está a carne. Então. Bom. Espero que gostem. Espero que vocês não comentam um joinha. E eu me despeço de vocês. Me despeço de vocês. Um grande abraço. E um grande beijinho. Sintem-se todos abraçados. E beijados. Um com um grande beijinho também. Está bom? De coração. Espero que gostem. E que tenham muita saúde. E muita paz. Ok? Bom. Claro. Vamos despedir. Vocês. Começamos a despedir. Vou. Deslechar com o prato. Beijinhos. E abraços. E até para a semana. Beijinhos. Tchau. Aí está. Até para a semana. Beijinhos e abraços.